Exatamente, Ademir Santos. Se já tá difícil pra gente que tem onde dormir, num lugar quentinho, que tem condições de ter roupas de frio, imagina pra essa galera que fica aí morando, né, em situação de rua. Então aí as prefeituras já estão tomando as medidas necessárias para abrigar essas pessoas. Vamos lá, cidades como Poços de Caldas estão intensificando, né, esse recolhimento dessas pessoas. Lá em Poços são 160 vagas em casas de passagem e 30 abrigos, né, e em 30 abrigos. E só essa semana já foram realizados 140 atendimentos. Em Pouso Alegre, a prefeitura ampliou aí de 50 pra 60 o número de leitos para essas pessoas e estão mobilizando ali uma forma de conseguir mais vagas pras pessoas no Centro Pop, que disponibiliza em Pouso Alegre café da manhã, almoço e janta pra essas pessoas que estão em situação de rua. Varginha aqui também tem uma ação que vem sendo desempenhada pela prefeitura com relação ao Centro Pop, que teve aí o horário estendido temporariamente para aumentar essas abordagens dessas pessoas que estão em situação de rua. Aqueles que não quiserem ir para estes abrigos, a prefeitura de Varginha está disponibilizando cobertores para essas pessoas passarem as noites frias e está cada vez mais gelado. O abrigo também irá aceitar aqui em Varginha temporariamente os cães Ademir Santos, que acompanham essas pessoas que estão em situação de rua. A prefeitura de Campo Belo também divulgou informações sobre como é que está sendo o trabalho lá na cidade. Vamos ouvir o prefeito falando sobre esse caso. Até na próxima segunda, a equipe da assistência social estará acolhendo os moradores em situação de rua para que possa abrigá-los em hotéis da cidade. Já fizemos isso no ano passado, vamos repetir essa ação que julgo ser muito importante. Também estaremos distribuindo sopas, caldos também a todos que necessitem.